Eu vi um vídeo do Riba Fenix da Frido FM falando do móvel da Top Impactante que ele fez e não foi um móvel tão grande comparado ao móvel das aparelhagens do Pará. E com isso, muitas pessoas comentando que o Riba estaria jogando piada na Airi FM VIP Live. Mas em nenhum momento eu vi o Riba falando no nome da Airi FM ou de outra radiola. Ele apenas falou que o móvel da Top Nota 10 é um móvel bonito, bem acabado e que não é tão grande comparado às aparelhagens. E com todo respeito, as aparelhagens do Pará, que isso é uma cultura deles também. Mas enfim, vocês acham que a maior rival da Frido FM é a VIP Live? E que a maior rival da VIP Live é a Frido FM? Foi o que deu a entender nos comentários do nosso parceiro Riba Fenix da Frido FM, que em nenhum momento citou o nome de A ou B. Até porque a Mega Itamaraty também tem um móvel grande. A Mega Brisa também tem um móvel grande. E outras radiolas também. Então por que as pessoas, melhor dizendo, algumas pessoas foram logo direto ao ponto falar que era uma piada para VIP Live?